Música Olá galera do YouTube, beleza? O Ellison BR aqui Galera, eu queria falar pra vocês que eu e o Matheus Gameplay tamo trazendo uma nova série galera Sim, a série Aventureiros, Aventuras na Cid, quer dizer, perdão Eu tô aqui no meu quarto agora, aqui de casa, sim Eu já tô pronto pra sair galera Você e eu e minha irmã Então galera, a gente vai trazer a série Aventureiros, galera Eu queria perguntar uma coisa pra vocês galera Se vocês querem que o Mike Gamer continue, comentem aí, sabe? Que ele, a gente tinha matado ele, sabe? E a gente vai postar os erros de gravação também galera Galera, se vocês querem que o Mike Gamer continue na série, comentem Porque ele tinha prendido o Matheus, sabe? E a gente tipo, matou ele E aí tipo, ele vai votar como um deus ali do mundo e tal, sabe galera? Então, vocês que decidam, tá? Nós postamos um vídeo aí atrás, no canal do Matheus Ou ainda não postou, não sei Que... Não aviso que avisando sobre a série Também avisando que o Mike Gamer ia tá lá E dando os avisos, tá galera? Que eu fiz minha skin lá também Grandona, assim, no mundo plano Tá galera? Esse foi o recado de hoje galera Muito obrigado galera Deixa seu like, por favor Vai ajudar muito galera Tô com vocês galera Tô só por vocês Valeu Falou Tchau 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 Tchau